E aí galera, beleza? Vamos a mais um vídeo? Hoje eu vou fazer uma mini cama para cachorros ou gatos. Bora ver o vídeo? Então galera, vai ser o seguinte, nós vamos precisar de um pedaço de caibro, desses de resto de telhado, qualquer tipo de caibro, uma madeira que possa ser reaproveitada, tá? Então aqui, nessa peça de caibro, nós vamos tirar duas peças de 30 centímetros, duas peças de 30 centímetros e duas peças de 15 centímetros. Duas de 15. Beleza? Vai ficar assim, ó. Duas de 15 e duas de 30. Tá? Dá uma lixadinha, tira a esquina aqui assim, ó. Vai ficar assim bacaninha. Tá vendo? Qualquer caibro você pode usar. Tá vendo? E esse aqui vão ser os pés da mini cama. Tá? Agora nós vamos cortar dois pedaços de tábua para fazer as laterais e o fundo da cama. Beleza? Acompanha aí, galera. Então cortamos aqui as duas peças, que uma vai ser o fundo da cama, né? O estrado da cama. E essa outra peça nós vamos tirar as duas laterais. Então vamos medir aqui assim. Então vão ser duas peças de 9 por 47 e meio. Vão ser as laterais da cama. Say, how é? Música Agora nós vamos lixar, deixar ela toda limpinha, para a gente poder começar a montagem da minicama. Beleza? Bora lá! Música 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 Bom galera, agora nós vamos montar a lateral da cama. Música Pé da cabeceira e o pé, o outro pé. Música Eu uso esse estoquinho aqui ó, como gabarito de altura. Música 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 aqui e outro embaixo. Faz outro aqui e outro aqui. Igual eu fiz lá, ó. Entendeu? Então nós vamos furar aqui pra fixar aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aqui também, ó. Tá marcado, ó. Então vamos furar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora pra colocar o fundo aqui da cama, eu uso esses dois calços. Tem seis centímetros e meio. Coloco um aqui, outro aqui. Vou achar a altura. A altura aqui do estrabo, ó. Por isso que eu fiz esses cortezinhos aqui, tá vendo? Pra fazer o encaixe aqui, ó. Colocando o calço embaixo, a gente acha a altura certinho aqui do estrabo. Agora é só parafusar aqui, né? Vai ficar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora é só falta a gente fazer a cabeceira aqui, ó. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Prontinho galera, tá aí a nossa caminha para cães e gatos. Agora é só fazer um colchãozinho ali, uma almofadinha, que os bichinhos vão adorar. É isso aí galera, quem gostou dá um joinha, inscreve-se lá no canal e até o próximo vídeo galera. Valeu!